Olá, Brasil! Já estamos no ar com o nosso programa Virando o Jogo. E é aqui, nesse programa, que a gente entende, conhece mais da natureza humana e como ela é capaz de fazer coisas maravilhosas, como, por exemplo, virar o jogo. Virar o próprio jogo. Quantas vezes você e eu tivemos vontade de ser outra pessoa, de ser outro empreendedor, de ter uma outra vida, claro, sempre para melhor, e não sabemos exatamente as ferramentas que usar ou em que momento fazer essa virada de jogo. Mas o fato é que a vida é bacana quando essas viradas acontecem. E quando elas acontecem para melhor, é claro, aí sim nós podemos ajudar outras pessoas também a terem inspiração para mudar a vida. Porque o importante dessa vida não é só fazer acontecer, é deixar um legado. E é assim que eu escolho os meus entrevistados, pessoas que estão deixando uma história para a gente se inspirar, não é? E fazer igual ou até melhor, quem sabe. E nesse sentido, hoje, em Virando o Jogo, eu tenho a história de um jovem empreendedor que conheceu o sucesso muito cedo. Antes de 20 anos, já tinha lá suas empresas, vendia tudo o que ele queria, acontecia. E, de repente, em algum momento da vida, o negócio ficou feio, as portas começaram a fechar, amigos fazerem bullying, e ele vendo que o negócio estava assim, ó. Ei, falência chegando. E agora? Pois ele conseguiu virar o jogo com uma ferramenta que você também tem na sua casa. Eu vou falar daqui a pouco o que é. Eu vou começar com o jovem André Portugal. Tudo bem, André? Tudo jóia, graças a Deus. Que vai nos contar tudo isso e muito mais. E vou falar também sobre uma mudança. Quando eu vejo imagens do jornalismo nacional, local, mostrando a Cracolândia, mostrando pessoas entregues à droga, ao crack, eu fico pensando, meu Deus, que virada de jogo essas pessoas precisam, e nós também, para ajudarmos a eles, a elas, né, a mudar essa vida de rua, essa vida de despejo, essa vida de mau cheiro, essa vida de horror que o esgoto tem quando a pessoa está lá, jogada no esgoto, literalmente. Ok? Existe esperança. Existe até uma fazenda, um local com esse nome que ajuda as pessoas a mudarem de vida. Luzia Toledo, que já foi senadora, deputada, que tem uma história maravilhosa na política brasileira, vai nos contar como tudo isso é possível aqui no programa de hoje, que já está no ar. Então, começando o nosso programa, virando o jogo com o André Portugal, eu quero saber já de começo, André, que slogan é esse que te tornou famoso em todo o Brasil? Vamos lá. Ou você, alô galera, no céu, na terra e no ar. Então você é o que? O Superman? O Superman das vendas, automóveis, aeronaves e embarcações. Pelo tipo de voz, pela inflexão, a gente já sabe que ele é bom vendedor, né? Olha, eu estou com medo, quando eu estou perto do bom vendedor, eu acabo comprando até o que eu não preciso, hein? Você é meu cliente e meu futuro cliente. A BFD case. André, vamos lá. Eu contei aqui no começo da entrevista que você, muito jovem, com esse talento que você tem para as vendas, já foi logo aproveitado num grande grupo do Sul do Espírito Santo, na verdade, e você chegou a comandar até e até 21 unidades ou mais de 20, né? Sim. É verdade isso ou eu exagerei aqui? Verdade. Vendendo carros, motos, mais o quê? A gente vendia com sócio, carros, motos, carros novos, usados, seminovos. E dentro daquele formato tradicional. Você tem que ter a sua loja, o seu ponto de venda, etc e tal, né? E depois você teve o seu próprio negócio. Tive o meu próprio negócio em 2006. A gente criou a Portugal Motors, que é uma loja voltada para importados nacionais de qualidade. E a gente ficou lá até 2010. Ok. Em 2010, o mercado mudou bastante. A gente sentiu muito e no final eu estava pagando para trabalhar o Wesley. Isso com portas abertas, com carros importados lá? Portas abertas. Com o estoque de quanto? O estoque em torno de 50, 60 carros. Nossa, 50, 60 carros já comprados? Já comprados. E nessa época o Wesley era carros importados. E jet ski e lancho. E aí depois tudo mudou. Por quê? O custo fixo era muito caro. Era uma equipe muito grande. E o mercado deu um boom negativo. E aí imagine você. Você está hoje com um estoque de um milhão e passa 30 dias e você está com um estoque de 500 mil. E eu tive que segurar a peteca e não foi fácil. E vem cá, você já era casado, já tinha filhos? Já era casado, já tinha uma filha. Ou seja, a responsabilidade ali na porta. É, além disso tudo, eu tinha quantas famílias ali que dependiam do meu trabalho e da minha marca. Foi bem difícil. Ok. Imagino também que ser empreendedor no Brasil... Imagino não, eu sei disso. Ser empreendedor no Brasil não é para fraco não, né? Porque além de tudo isso, tem imposto, tem aquele monte de regras que mudam toda hora. O Brasil acha que o empreendedor é bandido. É ele que está ali para tirar tudo, o sangue, o suor e as lágrimas dos seus empregados. Mas não é assim não, gente. E você ali, dando emprego, tendo que sustentar a família, vendo o mercado cair com aquele estoque grande, o que você fez? Fechou as portas? Fechei as portas. Humildemente fechei, paguei todo mundo que eu devia e tive que recomeçar do zero. Mas vem cá, quando você fechou as portas, caiu aquela depressão, teve aquele momento de... Sofrer até bullying dos amigos que falavam assim, ah, olha aí, o grandão agora está aí, de porta fechada. Terrível. Tive, tive, tive e foi uma fase dificílima, mas eu tenho Deus no coração. Mas conta para a gente, abre o seu coração, me conta aí, teve aquele cara que foi lá e ficou colocando o dedo em você? Ih, muitos. E dedo na ferida ainda, remoendo assim na ferida. Ah, e fala para a gente, eu gosto de saber dessa história, eu gosto. Conta aí, teve mesmo, não precisa de dar nomes não, mas teve? Teve, teve e graças a Deus hoje, hoje viram todos os meus amigos de novo, né? Hoje bate nas suas costas, como é que está? Ah, vamos tomar um café e tudo. É, amigo, amigo não, né? Amigo de verdade, né Wesley? A gente conta no dedo, né? Pois é. A gente conta no dedo. Mas eu até escrevi um livro sobre essas espirais negativas que a gente encontra na vida. A espiral te traz para o fundo do poço, não é verdade? Verdade. Você tem duas opções, ou ficar no fundo do poço ali, ou fazer essa espiral, fazer a rotação contrária, te levar para cima novamente. Mas eu tive, Wesley, uma base fundamental, que se chama família. Tem muitas pessoas hoje que não têm família, que não têm berço. E hoje a gente faz isso não só com a minha própria família, mas com a família de clientes. Porque todo meu cliente é verdadeiramente meu amigo. Isso é o mais importante. E que bom que você tocou nesse assunto, porque quando você fala em família, em base familiar, a gente está num terreno muito de areia movediça, porque as famílias também estão com novas configurações. Então quando ele fala que é em família, eu posso até tentar entrar nessa conversa com você, ter uma liberdade de traduzir esse termo família, não estamos falando apenas em papai, mamãe e bebê. Não. Família é quem cuida de você. Exatamente. Na verdade, muitas vezes você não tem o pai, não tem a mãe, mas você tem aquele vizinho que cuida, aquele amigo que cuida, e muitas vezes você e Deus, não é? E aqueles ensinamentos que estão ali, são a sua própria família. Então esse conceito de família é mais abrangente, porque aqui ele está falando de quê? De berço. Quando fala berço, não é berço de ser bem-nascido. Não, não. Ou não, não é André? É berço de ter o quê? Bons ensinamentos, não é? Exatamente. E é bom te colocar aqui, porque nós estamos num tempo, André, de tudo que a gente fala vira confusão na internet. Vira. Tudo vira confusão. Então já aprendi a lidar com isso também, colocando aqui essa questão. Bom, a grande pergunta que não quer calar, como você virou esse jogo? Como você hoje é um dos maiores nomes do Brasil, o pioneiro do Brasil, em venda de carros, aeronaves e... Embarcações. Embarcações. Sem ter estoque, sem ter um custo fixo, que você tinha de quanto? Era quase 50 mil reais, né? Há 10 anos atrás. É mesmo? Exatamente. E hoje tem de quanto? 5 mil reais. 5 mil reais. É 10% do que era 10 anos atrás. Hoje tem mais tempo, não é isso? Mais tempo. Mais tempo em família, mais dinheiro para poder empreender no seu próprio negócio, na sua vida, com uma ferramenta que é incrível, a ferramenta que ele usou, e que você tem em casa também. Mas eu não vou contar agora, eu vou deixar isso para o próximo bloco. Por enquanto, você vai ficar com um dos nossos grandes apoiadores, que é o Grupo Educacional Favene, Ensino à Distância. E nesse momento, André, em que todos nós estamos isolados, não é isso? Está todo mundo com máscara aqui, gente. Todo mundo, quando sai dessa entrevista, todo mundo com a sua máscara direitinha. Então, por favor, também, os politicamente patrulheiros aí, dá um time, né? Então, o Grupo Favene, com Ensino à Distância, ajuda muita gente nesse momento específico que o Brasil, o mundo está vivendo. Você pode continuar estudando, estudando ainda mais, ainda mais à distância. Você que está nas mais remotas locações do Brasil, em locais tão distantes, tem aí o Grupo Educacional Favene. Eu conheço, tá? Você conhece? Espetacular. Conheço o Leandro, conheço a família dele toda. É um jovem espetacular e é o curso que mais cresce no Brasil. Eu tenho um sonho de trazer o Leandro aqui para contar a história dele, porque ele também virou um jogo de forma espetacular. Leandro é um cara espetacular. Você já vendeu um helicóptero para ele, avião, tudo isso? Já é meu cliente. Já é seu cliente? Já, já. Rapaz, não escapa nenhum, hein? É, já é meu cliente. Ok, então paradinho para os comerciais. Grupo Favene com você e eu volto já já sabendo que ferramenta é essa que o André usou para mudar a vida dele e você também tem em casa a mesma ferramenta. Bom, de volta a Virando o Jogo conversando com o André Portugal, que é mais conhecido no Brasil, todo e no mundo como... Portugal Corporation. Portugal Corporation, né? Chega isso, na verdade. Por que Corporation? Você tem uma corporação que você toma conta? Corporação de negócios em venda. Automóveis, aeronaves, embarcações, é tudo ali um pouquinho. E o grande tchan do negócio é o que é? O que? O meu mercado é para todos. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, um mundo é de todos. Todos os meus clientes. Às vezes ele compra um carrinho hoje, mas amanhã ele pode comprar um avião. Eu levo essa frase um mundo é de todos. E verdadeiramente é, né, Wesley? Eu me aposto dessa ideia. Eu quero ter um avião também um dia. Ok, que a Besson venha. Ô, André, no bloco anterior eu contei que você disse que passou o aperto, chegou a falir mesmo, não é verdade? Fechar as portas. Você já teve amigo fazendo bullying com você? Ah, olha o grandão aí, agora sai nada, de porta acabada. E você virou o jogo usando que ferramenta? Cheguei em casa um belo dia, minha filha com 7 anos, hoje ela tem 15, falou assim, pai, tem uma ferramenta chamada Instagram. Instagram. E ela já havia publicado um Jeep, que é o meu primeiro post. Com 8 anos? Há 7 anos atrás, com 8 anos, ela foi, criou o Instagram e fez uma publicação lá de um Jeep. Anunciou um Jeep da família? Anunciou, da família. O Jeep era meu e dela. 48 horas depois, o telefone tocou, apareceu um senhor lá com o filho, o que aconteceu, Wesley? Vendeu o Jeep. Vendeu o Jeep. E abriu uma nova porta. E aí, o estalo veio, através de minha filha, de 7 anos de idade, Isabela. 8? Filha, beijão. Era 7 ou 8, poxa? Era 7 ou 8, pronto, está resolvido. Filha, ó, beijão para você aí, você mudou a vida do papai, exatamente ao tema do seu programa, Virando o Jogo. Virando o Jogo. E aí, tudo começou, Wesley, tudo começou a melhorar, a modificar, e hoje a gente é o pioneiro do Brasil, somos hoje 320 mil seguidores assíduos ali, no IGTV, no Feed, nos Stories. 320 mil seguidores? 320 mil seguidores. Nossa senhora, não tenho nem 10%. 320 mil seguidores, e hoje a gente vende qualquer produto, seja no céu, na terra ou no mar, com qualidade, procedência e o melhor preço do Brasil. Ok, propaganda feita, obrigado, já entendi. Agora vamos lá, como que você vai ensinar quem está em casa a também fazer algo parecido? Porque o Instagram não é só postar ali, não, existe de todo o nome da mecânica dele. Primeira coisa que tem que ter quando você usa a ferramenta Instagram, você tem que ser real, verdadeiro, transparente. você não pode enganar quem está do outro lado da telinha. Então quando você fala assim, ah, eu vendo com o melhor preço do Brasil, isso aí não é conversa de vendedor? Não é conversa de vendedor. Eu pego todos os canais internet hoje e faço um estudo. Eu pego o menor carro Brasil, exemplo, tem um carro lá de 100 mil, eu vou pegar o menor preço Brasil e vou baixar mil reais dele, eu vendo a 98, 990. Eu tenho o melhor preço Brasil. E você hoje consegue escolher seus próprios clientes, então? Eu escolho, eu tenho em média hoje 50 produtos diários que eu posso escolher e ser postados. Eu faço uma seleção de no máximo entre 3 a 5 e faço aquele post ali. Agora o que funciona mais no Instagram para vendas? É o Feed, é o Stories, é o GTV? Como é que é? Depende do produto. Me dá um exemplo. Eu pego uma Mercedes de 150 mil e posto ela 130. Eu já sei para quem eu vou vender e qual é o meu público fome. Eu tenho um diferencial. Eu faço vídeos de todos os meus carros e eu divulgo todo aqui o nosso estado. Por exemplo, eu estou lá em Pedra Azul, eu levo um carro para fazer um vídeo lá. Eu vou no Convento da Penha de manhã lá pegar a missa das 6 horas. Às 7 horas eu estou fazendo vídeo lá no convento. Então eu divulgo além dos meus produtos aonde a gente ama, aonde a gente vive. Que é o Espírito Santo, esse estado maravilhoso onde nós estamos gravando hoje e ele até ganhou comendas aqui no Espírito Santo junto com o nosso amigo o Marcos Boaz, não é isso? Um beijão para o Marcos Boaz aí. Por vender no Espírito Santo através do seu trabalho de venda de carros. Mas voltando aqui a história do preço. Se colocar preço, vende mais? Lógico. O preço é fundamental. O produto tem que ser verdadeiro, tem que ser real, não pode ter pegadinhas. Eu acho que se você está querendo trabalhar no Instagram, você tem que ser transparente, verdadeiro. Coloque tudo, características, ficha técnica, preço, detalhes do carro. Ali você conta uma história inteira que você está passando para quem está vendo. Ok, e essa coisa de impulsionar, colocar dinheiro ali uns 100 reais, 200, 300, funciona? Já fiz, Wesley. Já fiz, funciona no começo sim. Mas depois você tem aquela gama ali de clientes que já te segue e ele vai copiar o link, manda para outro, que manda para outro. Eu hoje, Wesley, vendo para todos os estados brasileiros. Eu já vendi para quatro países. Então, quer dizer, o Instagram, ele não está no Espírito Santo, ele está no mundo. É a ferramenta número um de todos os empresários, de todo empreendedor. Porque quando a gente fala empreendedor, também empresário, ele pode ser um empresário. Então, é uma ferramenta espetacular. E você que está na telinha aí, preste atenção que eu vou te falar. Quem está fora do Instagram, está fora do mundo moderno. Hoje, o mundo, Wesley, é digital. A carapuça serviu para mim também. Já estou pensando em vender algumas coisinhas aqui no Instagram. Eu até criei um Instagram chamado Busca Luxo. Tudo que é de luxo, eu quero colocar ali. Porque a gente acaba conhecer tantas coisas legais, fazendas, casas que estão à venda e eu posso colocar ali. Mas enfim, esse é o papo para outra hora. Quero virar o jogo também igual você aí. Wesley, você já virou o jogo há 26 anos atrás. Mas eu quero virar toda hora. Há 26 anos atrás você virou o jogo. Você é o nosso cartão postal para o Espírito Santo. Quem é que não lembra do Wesley Sattler quando fala em Espírito Santo? Estou me sentindo. Você, você para a gente é uma honra. Você é um capixaba da gema. Eu tenho orgulho demais de ser seu amigo. A partir de agora, o nosso amigo Wesley Sattler, capixaba da gema é literalmente no céu, na terra, no mar. Aqui, ó. Peraí, tem meu nome aqui? Meu nome, seu nome. Esse aqui é exclusivo para você. Tem tudo isso, gente. Olha aí, ó. Com carinho de Portugal Corporation. Ok, com carinho. O gel hoje vai para as cucuiz, mas eu vou usar o meu bonézinho aqui. Esse boné é cobiçado, tá, Wesley? É muito cobiçado. Tem que abrir mais isso aqui, porque minha cabeça é grande. Esse boné é cobiçado, tá? Eu não vendo para ninguém. Só para clientes e para verdadeiros amigos. Morou? Ok. Para de ir para os comerciais e eu volto já já conversando com a Luzia Toledo sobre como tirar pessoas do crack. Bons exemplos devem ser copiados e seguidos, não é verdade? Muito obrigado, irmão. Adorei, tá? Obrigado você. Beijo no coração. Cadê o seu boné? Meu boné está aqui, ó. Então usa. Vamos fechar esse negócio registrado. Galera, muito obrigado. No céu, na terra e no mar. Vira o jogo. Tamo junto, galera. Beijo no coração. Parece locutor de Rodeira. Eu volto já. E o nosso programa Virando o Jogo hoje tem um assunto muito especial a tratar com vocês. Bom, no bloco anterior vocês viram que falamos de vendas, de viradas de jogo no sentido comercial, mas também existe a virada de jogo pessoal. Aquela que é até a mais importante de todas. porque se você não estiver bem com você, com a sua saúde, com a sua vida espiritual, mental, você não consegue vender nada, não é verdade? Bom, e as pessoas que são atraídas, levadas e escravizadas por vícios, como por exemplo o crack. Aquelas imagens da Cracolândia me cortam o coração, eu tenho certeza e você também. Existe vida após o crack? É possível tirar uma pessoa desse, nossa, desse lamaçal todo? Porque, gente, é horrível. Bom, preciso de ficar aqui falando redundâncias, porque você já sabe que o negócio é feio e só cresce e todas as cidades do Brasil já estão com as suas mini-cracolândias ou grandes-cracolândias e, se não, até dentro de casa pessoas com esse problema. Mas, existe saída? Existe esperança? Recentemente, eu, Wesley Sabler, apresentador, encontrei um amigo de longa data jogado na sarjeta, no chão, sujo, mal cheiroso, quase irreconhecível, tinha sido levado pelo crack, levado para o crack, ainda não tinha perdido a sua vida para o crack, mas estava a ponto dele. E aí, tentando ajudar essa pessoa, eu bati na porta de uma querida amiga que foi deputada quantas vezes, Luzia Toledo? Quatro vezes deputada? É, quatro vezes deputada, duas vezes, vereadora, vice-prefeita de Vitória com Luiz Paulo Veloso Lucas, senadora por dois anos e quatro mandatos de deputada estadual. Pois é, é uma pessoa que conhece bem a vida em comunidade. E Luzia também, ela tem um amor à causa social muito grande porque ela cuida, ou cuidou e cuida durante o asilo dos velhos de Vitória, né? Mais de 30 anos que eu estou lá. Mais de 30 anos, segurando aquele asilo lá nos momentos mais difíceis. E eu falei, Luzia, me ajuda aí, nós temos um amigo na sarjeta e ela me trouxe, então, a ideia de levá-lo, de conseguir levá-lo à Fazenda da Esperança. Não posso deixar aqui, eu quero agradecer ao nosso amigo Adriano. É, tá. Adriano, que é o diretor desse programa, produtor, foi ele que visualizou tudo isso, nos ajudou, fez acontecer e está ajudando ainda. Então, Adriano esteve um trabalho muito especial nisso. Mas, enfim, eu e Adriano chegamos a Luzia Toledo e daí em diante, Luzia me apresenta esse trabalho da Fazenda da Esperança. É possível tirar alguém do crack lá? Eu acho que a pergunta que você fez é se é possível tirar uma pessoa do crack, das drogas, do álcool, de qualquer droga. É possível. A Fazenda da Esperança, hoje, com a sede no Brasil, em Guaratinguetá, nós temos lá, nós temos lá um Frei Hans, que é o nosso, na verdade, mentor, ele, o Giovanelli, o Giovanelli, ele é Frei, o Frei Hans, o Giovanelli, o Nelson Giovanelli, não é, ele é consagrado, mas não é padre, mas dedicou a sua vida a cura desses dependentes, junto com o Frei Hans e mais duas senhoras que atuaram lá desde o começo, desde 1980, a partir de 1980, 83, foi o grande momento da Fazenda da Esperança, mas não é só no Brasil. E tem uma coisa muito forte, não é só no Brasil, nós temos no Brasil quase 100 fazendas da Esperança, nós já temos 99 fazendas da Esperança. E são literalmente fazendas? No Brasil, fazendas. Por que fazendas? Por causa da liberdade, por causa da mãe natureza. Mexer com terra, mexer com terra, com a natureza. Plantar, mexer com boi, isso aí, na Fazenda da Esperança, em Guaratinguetá, nós temos bois, nós temos animais, e isso é muito importante, além de ter quadras, muitas quadras para futebol, para vôlei, enfim, mas tem que, por isso, e tem que ter o trabalho, tem que ter o trabalho. É um tripé, é trabalho, é trabalho, lazer, exercício, enfim, e o Evangelho, estudar o Evangelho, estudar a palavra, então é esse que é a proposta. Conheceis a verdade, a verdade vos libertará, não é isso? Isso, perfeito. E para a gente terminar, como é que a gente ingressa uma pessoa na Fazenda? Quais são os requisitos? Isso é caro, isso é barato, isso não tem custo, isso não tem custo, como é que é isso? Olha, o custo é quase zero, em relação ao que a gente conhece, das clínicas, do Brasil afora, é quase zero. Primeiro, ele tem que querer, não entra ninguém na Fazenda da Esperança, porque eu quero, porque você quer, porque o Adriano quer, não, não entra, só entra na Fazenda da Esperança, aquele que escreve uma carta, do próprio punho, dizendo que ele quer se tratar. Esse foi o caso do seu amigo, que escreveu uma carta do próprio punho, e a primeira coisa é essa. Depois, naturalmente, são outras partes administrativas, como pouca roupa, que tem que levar, mas tem que levar a sua roupa, tem que ter alguém, para responsabilizar, para a Fazenda entrar em contato, nós temos três fazendas, no Espírito Santo. Nós temos a Fazenda de Alegre, que é feminina, temos uma masculina, na Serra, muito boa, uma das melhores do Brasil, e temos a outra, em Colatina, que aí, deixo um beijo para Dom Décio, porque foi uma luta pessoal de Dom Décio, e conseguiu também, e nessas fazendas todas, tem o que você começou, com o programa, virando o jogo, tem recuperando, levados daqui de Vitória, moradores de rua, tem moradores de rua, em Macaé, tem moradores de rua, na Serra, 24 na Serra, tem 14 em Macaé, e tem 20 na Fazenda da Esperança, de Guaratinguetá, então, das nossas fazendas, que estão completamente lotadas, as fazendas todas, e tem muitos moradores de rua, que não estão ficando no Brasil, já estão indo para a Argentina, estão indo para outros lugares, onde eles possam, porque nós já estamos com quase 700 moradores de rua, e aí eu fico emocionada, e quero abraçar a Frei Hans, por mais essa ação, a Rogéria aqui, que está tomando conta desse trabalho, isso é uma coisa de amor, isso é uma coisa da alma, isso é uma coisa que ninguém sabe, Wesley, você não sabe o que você está abrindo, nesse momento, nesse programa seu, é entrar nas casas das pessoas, para falar que o amor vence, quero deixar um abraço para o seu Camilo Colla, porque ele que nos emprestou o avião, para mim e para o padre Evaldo, para a gente conhecer a Fazenda da Esperança de Guaratinguetá, depois nós fomos a Roma, para buscar a certificação, de que a Fazenda da Esperança, é o melhor tratamento, da dependência química, então é a liberdade, é o encontro com Deus, é o encontro com o trabalho, é o encontro com a família, porque a Fazenda da Esperança, vira uma família, e eu quero dizer que Adriano, eu fui junto com Adriano, para levar esse amigo do Eze, amigo de Adriano, meu amigo também, nós levamos na Fazenda da Esperança, eu falaria o dia inteiro, sobre a Fazenda da Esperança, que é uma realidade no mundo inteiro, hoje, sob o comando da Fazenda da Esperança de Guaratinguetá, Frei Hans, e o Nelson Giovanelli. Muito obrigado, Luzia, mais uma vez, você realmente é uma luz, no meio dessa politicada, e toda confusa que o Brasil vive, não vou entrar no assunto, mas ela sempre foi uma pessoa, da política, que eu sempre respeitei, e gosto de trazer aqui, e dar a ela o microfone, para que ela possa falar, das experiências maravilhosas, como você viu aqui, quero encerrar o programa, dizendo também, que a Fazenda da Esperança, nesse momento de pandemia, tem ajudado muito, acolhendo moradores de rua, e outras pessoas também, que não estão exatamente ligadas a droga, mas em necessidades, tá bom? Então, a Fazenda da Esperança, mais uma vez, muito obrigado, mais uma vez, a você, Luzia, muito obrigado pela amizade que nos une, pelo amor que você tem ao próximo, é o mais importante de tudo isso. Virando o Jogo, fique por aqui, tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus, e até o nosso próximo encontro, que na próxima entrevista, eu posso ficar mais pertinho de você, porque entrevistar longe, por causa desse vírus aí, é complicado, né? Dá vontade de abraçar e não pode, mas um dia nós poderemos. Com certeza. Beijão e até a próxima.